Gostoso gravar essa novelinha, é uma palhaçada o tempo inteiro, é muito divertido. Uma tradição gaúcha que exige técnica, força e ousadia. Essa é a Dança da Boleadeira, com Milton Manica. Aplausos 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 Caramba! Como é que você... Aquilo só escapou, passou a raspar... De propósito, que você passa raspando no cabelo, aqui no topete? Faz de novo aí, mais um pouquinho, por favor. Imagina essa... Ó! Ô, 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 ô! Aplausos 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 Caramba, precisão do cara. Não precisa nem no cabeleireiro, nada, né? Cortar o cabelo, que você vai no... Coloca uma gilete na ponta. Coloca uma gilete na ponta. Quanto tempo você faz isso, Milton? Já faço desde os 12 anos, eu completei 24 anos ontem. Parabéns! Obrigado, obrigado. O que que é isso? É muito, claro, claro, muito treinamento também, mas existe uma técnica específica, depende se ensinaria uma outra pessoa a lidar com a bolhadeira? É que cada um tem um seu estilo, assim, é... Aqui na ponta, o que... é... de... Isso aqui é uma bolinha de acrílico, redonda, que ela não quebra, ela só gasta no bater no chão. Mas mesmo assim, com a velocidade que você faz, se pegar na cabeça... Ela não é tão pesada, mas com a velocidade que ela vai, ela fica 10 vezes o peso dela. Você já se machucou alguma vez, não? Já, tomei três pontos, debaixo do olho, na cabeça, um monte de vezes já. Caramba! Mas é arriscado, é arriscado. Como é que é essa história de você arranca a palheta da boca de uma pessoa junto com o guitarrista, como é que é isso? Eu faço um número especial com ele, eu trabalho com ele, eu comecei a trabalhar faz dois meses com ele. Eu toco guitarra, eu tiro o cigarro da boca dele, tiro a palheta, tiro o lenço, pente o cabelo dele. Dois meses atrás, arranquei um dente dele também. Isso vamos ver, né? Caramba! Dá pra demonstrar pra gente aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Obrigado. E agora a palheta? Caramba, vai pôr na boca? Ih, meu Deus do céu. Ó o bicho pra pegar. Caramba. Uh! Ó, achei a palheta aqui. E achei mais um dente lá também. Tá, depois te devolvo. Ele sabe tocar. Ele sabe tocar. Ah, é? Caramba, o cara faz tudo. Toca aí, meu filho. É o negócio do brasileirinho ou não? Aí depois do brasileirinho? Palmas. Vai do brasileirinho. E aí... Caramba, Dilton Maneca! Que? Vamos ver esse brasileirinho aí, eu tô louco pra ver. Brasileirinho. 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 Aplausos Meu Deus do céu! Aplausos 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 Caramba! Olha, eu vou bancar o abusado aqui, ainda vou pedir mais um pra ele. Pra encerrar, o bolhadeiro de fogo, de fogo, caramba, parabéns Milton, mete bronca, como é que é o de fogo, vai tacar fogo ai meu filho. Música 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 Valeu Milton, Manica, parabéns velho. Obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado a vocês todos pela oportunidade que tu tá me dando aqui. Eu posso deixar meu telefone pra contato, pra shows? Queria, é, 9807-4190. É, 051-9807-4190. Falaram com o meu empresário Jorge Alberto Murat. E se alguém quiser me ver, eu trabalho todos os dias em Porto Alegre, na churrascaria Gopão Crioulo, eu tô todos os dias lá. É isso aí, obrigadão. Por que que esse negócio de churrascaria sempre respinga o negócio da carne na calça da gente, na roupa, né? Vai comer um churrascão lá, pingam. Mas isso aí é típico, churrasco sem se... É bom assim, bem gorduradão mesmo. É bom, é bom. Churrasco sem gordura não é churrasco, não tem graça. E a falar nisso, eu vou, agora eu vou comer um churrasco no meu conterrâneo de Nova Bresta, que eu sou italiano. Descendente italiano de Nova Bresta. Eu vou na Vento Aragando, aqui na Rebouças, na churrascaria Vento Aragando, meu amigo Giovanni. Vou lá comer um churrasco com ele. Já deu uma geral, já anunciou todo mundo, tá tudo certo. Parabéns Milton, obrigado. E vamos mexer o bolo que a fila está andando. Vamos lá! Vamos lá!